RICMO FOIA POMPEZELA ESCANDALOU Ora viva, boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que esteja Renovando fotos de uma excelente noite de sexta-feira, bem, agora é tarde Bem, senta os bem-vindos a esta conversa, vou ter aqui com alguém Acho que muitos querem, portanto, conhecer, ok? Muitos querem conhecer, saiba quem o Relâmba vai, portanto, entrevistar Nos próximos minutinhos, o Pânico já está de correr aí, não é? O Pânico 2 está imperdível, está imperdível Deixe aí o seu comentário na nossa página, portanto, do Facebook TV Sucesso Mosse, siga também o nosso Instagram Atenção que para a semana é o aniversário do programa Pânico, dia 28 de Agosto Todos os caminhos, diria isso, que se fosse numa festa, portanto, fosse numa discoteca, não é? Mas não tem como, estamos todos em quarentena, não é? É a pandemia que tomou conta do mundo Então, para a semana, vamos ter o aniversário do programa Pânico Vamos ter aqui as redes Pânicos, não é? A Julie, a Nani, não é? Vamos procurar saber como Nani, Gilson, perdão, a Julie, a Sinha A Julie, a Sinha, a Nani, porque Nani já é minha parceira, portanto, no programa Pânico Vamos ter o PPM, é só possível deixar aí, tem esse vídeo, esse trecho, dessa promo aí Em que aparece a Julie e também aparece a Nani, perdão, a Sinha Então, para a semana, atenção para a semana, vamos ter essas miúdas Portanto, que fizeram parte do Pânico, não é? Que já para a semana é o aniversário Vai ser uma grande festa Grande festa, vamos contar com artistas, não é? Haverá um corte de bolo, tudo simples, não é? E também a respeitar, portanto, as medidas de prevenção Deixe o seu comentário Já sabe, este é o Pânico com o Poploide O Pai Grande É a Jota Semana, o aniversário do programa Pânico Hoje, vou ter uma conversa Muito bem rapidinho aqui Em poucos minutos, vamos conhecer esse velho Eu gosto desse velho Eu admiro esse velhote Porque é um velhote que faz muito sucesso Se os senhores, no Pânico, pela primeira vez O velho vai e vem São Maurício chegou na tua casa Relatou o que? Para tua esposa, que eu sofri Mas era preciso dizer Tua esposa, vir a correr lá em casa O Capulano, parece que ele tem felicidade Mas era assim mesmo Fez mal aí mesmo Morri São Maurício, só vem em casa Não vai ser São Maurício, vem Eu preciso levar Até tua esposa podia também chamar Irmão dele, Irmão dele Irmão dele, Irmão dele Irmão dele, Irmão dele Irmão dele, Irmão dele, família Olha, sopa Sopa, só vai vem ver isso Eu agora espero aqui O velho vai e vem Que tal filhote, tudo bem? É um prazer estar aqui, lá de Orlando com você É verdade Sabes que eu sempre, sempre, sempre filhote Porque a hora que eu chego aqui A equipe, a vossa equipe já saiu Foi trabalhar Porque eu também tenho que sair Já está já no Foco Foco O Foco Foco O primeiro que eu quero felicitar É Ok Antes de ter, antes de ter Felicitar, felicitação O programa? O programa Pânico Já chegaram o dia Já chegaram o dia É um mês É um mês Vamos lá ver um bocadinho Aí sai Aí está Gostou? Gostei Gostei Você Você é o que faz É maravilhoso Agora Vigato, diga uma coisa Tu tens muitos fãs O vosso programa também Tem muita É uma legião de fãs Porque vocês são uma equipe Muito unida Não é? É O que é bonito Não é? É bonito Até desde já também Mandar um abraço forte Para todos Meus juvites Do Tchotorosa Mauricito Aí está o Poronha Está também o O Xamirito Está a A Soraya Está também a Aixeira Então mando um cumprimento Para todos Virgínio Muito grande Porta aí o juvite Caminho para frente Então É assim que nós Nós trabalhamos Muito amor Muito carinho Há sempre alegria Onde nós estamos Não há tristeza Porque nós transmitimos De sempre para fora Exato Alegria Alegria Agora Vigato É para tu Tu sempre gostaste De fazer esse trabalho Tu é cego Desde criança De jovite Mas eu gostava De alegrar as pessoas Ah é? Ah eu mesmo Na família Não queria ver Pessoa triste Triste Ok Agora Lava todas as energias Positivas Exato Lançava para eles Mas agora O velho é casado Como ainda é casado Como é que? Ou a sua esposa Foi embora Como é que? Olha meu rapaz O que eu posso te dizer É? O tratou de morrer na bachamba Atrapalhar Atrapalhar Nunca mora no tratado Atrapalhar o que? Mas o que? Usa charua Para trabalhar Ok Ah é casado Ah não é casado? Ah é casado É casado Ah então Que bom Opa Quanto tempo já agora? Quanto tempo já agora? Mas a maior pena Tem que dar força A juventude A juventude? Que casa é essa noite Na rua de Mere? Porque hoje em dia Está difícil casar Está difícil ter uma namorada Não é nada que faça São vocês que tornam as coisas Ficarem difíceis São vocês que tornam as coisas Mas como assim? Não Não sei se você está Sobredudo Ah agora É fogo É queima Não queima Quero experimentar Ok Mas como é que era no vosso tempo? Lá no vosso tempo? Não as coisas É modernidade Por isso também eu estou a favor Desenvolvimento Ah ok O tempo é casamento Com fotografia A fotografia Mostrar a fotografia A fotografia Pronto e branco Ah preto e branco Ok Vem a cara Vem a cara A família Conheceram a família Da menina Do orapariga Conheceram a fotografia Do oraparigo Acabou Acabou Mas você já não pode discutir Conheceu mulher Não ia para discutir Com velho Do anile Do oraparigo Do oraparigo No princípio do espetáculo, até no fim, mereciam junto, mas não havia beijo nos seus tempos, conheciam a discoteca. Não pensaram beijo, saiu começar com a voz com os homens. Já me dizem agora como o Luiz de Abusa, pensa a ele que trouxeram um beijo. Agora, dê-lhe uma coisa, vou comparar os tempos de ontem, de hoje, tem internet, tem facebook, whatsapp, twitter, tem muita coisa hoje em dia. Até hoje em dia já casam via facebook no mar, de desenvolvimento. Casam via facebook. Agora dê-lhe uma coisa, com essa pandemia eu sei que tu és um grande ator. Eu não vou falar com você, vovô. Vovô, sim, sim. Mas brincadora, meu filho. Eu gosto muito de brincar com ele. Eu gosto muito de brincar com ele. Pô, eu estou sentindo ele. Como agora, como é que é? Teus netos vêm te visitar nesse tema de pandemia? Vêm te visitar dois netinhos, como é que? Como é que faz para ver teus netos? Eu reuni com toda a família por causa, eu que sou mesmo representante superior de família. Por quê? Eu disse, esse momento de visita tem que travar. Tem que travar. Há de chegar o momento de visita, tem que travar. Estão com quantos anos agora, zinhote? Pode, mais ou menos, pode me dar. Tu és cego? Eu já estou fazendo já. Estou a ir já nos casas. Nos casas. Oitenta, oitenta, oitenta. Oitenta? Oitenta, não pode ver massa assim por causa. Eu, eu, bebê. Não está vendo isso aqui? Isso. Vamos apoiar até falar o quê? Fica, 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 fica a vontade. Já, tá, eu sei que está habituado a essas andanças aí. Eu, bebê, nunca bebeu na vida. Nunca bebeu na vida? Ah, não bebe? Não bebe. Não bebe. Nunca provou álcool na sua vida? Nunca provou álcool na sua vida? Álcool só na ferida. Só na ferida? Álcool só na ferida. Álcool só para matar os vírus. Ah, ok. Estou. Exato. Já agora, quantas namoradas já tiveram assim na vida? Desde que eu conheci a minha esposa. Foi a minha primeira mulher que eu conheci na minha vida. Até hoje estou correndo. Mas qual é o segredo? Hoje em dia nós já temos mais de 100 namoradas. Rapaz, é gostar de si próprio. Gostar da tua vida. Aham? O segredo é esse. Quando você não gostar de si próprio, Então pronto. Você está estragado por si próprio. Ok. Estou firme. Estou firme. Já ouviu falar? Estou firme. Estou firme. Estou firme. Estou firme. Estou firme. Saberam o que você quer. Ah, ok. Só isso. Hoje em dia não é tolerância. Hoje em dia qualquer coisa. A mulher vai embora. O homem também. Eu estou dizendo essa por sua juventude. Nós dois cegos. Ah, para tentar me dizer isso. Ah, nada. Vocês são o que? Já avançou o tempo. Hoje não aguenta mais. Opa. Mas será o que? Eu posso dizer. Eu posso dizer. Eu posso dizer. Não podemos fazer isso. Mas se você chamasse naninha assim. Para estar consigo. Ah. A conversar. Ou talvez. Se o seu pai não. Uma. 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 Eu vou sentir uma vontade, tipo, olharam... É vontade de olhar as minha neta estáter. Olha, o serviço, ela não faz mar. Olha, olha a naninha, olha a naninha. Está mentindo? Cultura, moça de cara. Cultura, obrigado. Cultura, moça de cara. Olhe! Agora olharam com os objetivos de outras coisas. Não olha. Doe, sabe? Exato, mas agora, até fez shows nos casamentos. Como é que é agora com essa pandemia? Com essa pandemia, rapaz, não tem nenhum espetáculo. Ah, por causa de nós, os artistas, nós que temos cultura moçambicana. Que vivem de cultura moçambicana. O quê? Tu é cego? Com você nos casamentos. Ah, sim, nos casamentos, sim. Inúmeras vezes já encontramos casamentos. Não sei o quê. Um aniversário. Um aniversário. Uns tiques. Exato. Mas agora já há uma pequena brecha, não é? E aproveitar essa oportunidade, essa abertura que deram. Que podem fazer os casamentos, um número específico. Sim, sim. Então esse número também, nós, o Jardim, já podem nos convidar. A partir de outubro há muitos casamentos já vão aí, sim. Já começaram outros, já começaram a usar. Nós também vamos fazer parte desse número específico. É específico. Para agradar as coisas. Ah, ok. Nós estamos num momento um bocado crítico. Exato. 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 Quando vocês se casarem não há tristeza. Exato. Não há alegria. Exato. Quando está o quê? Quando está completado ano não há tristeza. Não há alegria. Fez mal aí, meu. Não podia... São Maurício só vem em casa. Não baixa São Maurício. Vem. Eu preciso levar... Até tua esposa podia também chamar irmão dele. Irmão dele chamar irmã dele. Irmão dele chamar irmã dele. Irmão dele chamar a família... Por quê? Só vai vir e vem. Não é isso. Já bora. Vai a festa. Dança nas festas. Como é que é? Qual é o tipo de música que gosta? Gênero de música? Aqui eu... Vem ver... Muito tempo gostava de... Antilha. 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 Estava na moda. Estava na moda. Passou. Exato. Nós costumamos perseguir aquele que você é jovem. Também. Entrar no ambiente. Para não envelhecer. Não é isso. Eu não nem eu. Não era essa. Eu não era nem eu. Era essa. Exato. Colocar o centi. É o centi... Entra naquilo para conquistar. E você eu quero... Exato. Sim. Exato. Dá uma bocadinha então. Um descanjado. Uma descanjada. Para mim me saia. É a musa, digo, vou, vou, vou. Tem energia, não é? Opa, muito obrigado. Olha, Vilhado, com o tempo que eu estava a surgir, o Pá, não que é um programa muito curido. Eu estou lá que muita gente esteja a gostar. Está a gostar, exatamente, esta altura, não é? Porque, afinal de contas, há um programa que aquece as noites de sexta-feira. Beijos, fofos e maços, para quem vão? Vigínio vai para minhas famílias, todos que estão me assistindo lá em casa. E para todos aqueles que admiram o meu programa, eu não costumo falar na minha linguagem própria que são pais. Eu gosto de falar só, admirador, que gosto da minha arte. Da arte. Vigínio, forte braço para todos. Marca de longe, braço dele, né? Faz do time de mim. E para todos, rapaz, da minha equipe de xotoroso, mais uma vez, sucesso para vocês na vossa carreira, jovem. Aproveito a oportunidade, a casa é esse, caminho para tudo. Exato. Aí está, o velho vai e vem aqui no programa Pânico. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook. Atenção, volto para o estúdio. E igual a zona. Atenção, na casa. Atenção!